Leitura do ato dos apóstolos 11, 19 a 26 Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhados por causa da perseguição que seguiu a morte de Estevão, chegaram à Fenícia, ilha do Chipre, a cidade de Antioquia, embora não pregasse a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre, da cidade de Sirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhe a boa noite de Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditavam no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exultou a todos para que permanecesse fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou até Antioquia. Passaram o ano inteiro trabalhando junto naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor.